Promoção em genéricos na Drogal. Ofertas diárias com a facilidade de compra que você precisa. Gente, os genéricos, eles chegaram, ganhou um público enorme, é uma economia maravilhosa. E na Drogal, ainda mais em conta, porque a Drogal, gente, a matemática é essa. A Drogal negocia uma quantidade maior, por isso consegue um preço melhor pra você. Procure pelos genéricos na Drogal. Ofertas diárias com a facilidade de compra que você precisa. É a nossa farmácia, é Drogal. Mais informações pelo 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Genéricos é na Drogal.